Vamos dar uma carreta aqui galera, se inscreve aí, é um ônibus Um ônibus aí, olha lá Vem da Bahia pra Minas Vem lá indo aí pra Os mundão lá fora de Minas Gerais aí É o trevo da Espinosa, como é que tá movimentado hoje aí Só alegria, só no canal Ural que você vai ver tudo aí, acompanha o Lida A gente se inscreve aí, mete o dedo aí Porque a gente precisa de mil inscritos aí Então vai perder o canal aí, se você não ver nada, não passa no Brasil Acompanha o Lida aí, o canalzinho aqui, olha Vamos ver, vamos dar uma rosta aí pra fazer entrega aí Beleza? É isso aí Olha lá, olha O negócio é, é nóis É, 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 é É, é, é É, 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 é É, 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 é É, 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 é